me dá pronto pessoal, a Laís vai entrar agora na sala e a gente vai começar vocês vão assistir a palestra ou por aqui, quem quiser assistir pelo Youtube pode sair e assistir lá no Youtube tá? por aqui no chat a gente vai manter os microfones de vocês fechados durante a palestra quando for pra fazer perguntas eu vou abrir as perguntas das caixinhas do Instagram, das outras IES da nossa IES, ela já tá com algumas perguntas que ela recebeu antecipadamente e aí vocês vão colocando as perguntas aí no chat, se vocês quiserem eu vou lendo aí durante a nossa transmissão pronto, a Laís já tá aqui na sala Laís, seja bem-vinda a gente vai iniciar a transmissão aqui já tá iniciando a transmissão da live para os nossos canais no Youtube a gente vai entrar ao vivo agora Unifavip, FMF, Unimetrocamp vou falar o nome das IES e o nome das cidades também Unifavip, Caruaru FMF, Faculdade Marta Falcão em Manaus Unifacid, Centro Universitário lá de Teresina Facimpe, Imperatriz Unifanol em Fortaleza Unirui e Área 1 em Salvador Unifbv em Recife Unimetrocamp em Campinas São Paulo estamos entrando com todos aqui online pessoal, vou agora pedir a nossa palestrante para que ela inicie a fala dela e eu vou mediando com vocês as perguntas, tá? a Laís que é um ícone da nossa da nossa ginástica brasileira e que tem uma história linda de superação quem acompanha a Laís nas redes sociais dá para conferir bem esse dia a dia dela de superação deixa eu ver se a gente consegue abrir o microfone dela para ela iniciar Laís pode abrir o microfone tá certo? pode abrir o microfone aí que a gente já consegue te ver aqui no chat e te ouvir isso tudo certo? oi a gente está te vendo de lado não girou então estou na horizontal quer que eu vire então? vira acho que ficou de lado acho que o teu celular não deve ter girado o que eu pedi para você fazer na horizontal para poder preencher mais a tela que eu acho que fica mais bacana e está na horizontal, juro eu vou pedir ajuda para os meus cuidadores só um segundinho, tá bom? tá, tá certo um segundo aí a hora que virar vai mudar tudo vai ser massa quantas pessoas estão me ouvindo você acha? aqui no Zoom tem 161 alunos da gente do campus de Caruaru mas aí nos 10 canais do YouTube tem mais gente eu vou te passando aqui durante a transmissão vou te passando os nossos números a gente já está conectado com os 10 canais, tá? os 10 canais do YouTube do Brasil todo está firme então aí, galera rapidão do norte ao sudeste está todo mundo conectado contigo já muito massa vamos lá eu vou abrir aqui os canais que eu já vou olhando aqui a interação da galera e vou passando para ti, tá? vou entrando aqui no YouTube para os meus faculdades isso vou botar de pé eu estou na horizontal mas eles estão de pé logo nesse dia ai, ai maravilha que ótimo bem melhor pois bem-vinda oficialmente viu, Laís muito obrigada Gatona muito obrigada a todos boa noite obrigada mesmo pela oportunidade de estar podendo contar um pouquinho da minha história um pouquinho da minha vivência tem muito o que aprender com vocês muito e como como você acha que a gente vai ter essa interação a gente já a gente já vai entrar nas perguntas ou você quer que eu conte um pouquinho do que é Laís do que não sim a gente pode começar você falando um pouco sobre um pouco da sua vida que a gente combinou para você já né e ambientando o pessoal que te conhece mas não sabe no detalhe né um pouco dessa sua trajetória e depois a gente começa a abrir para as perguntas acho que eu te mandei já antecipadamente e é que o pessoal está mandando aqui no chat e também no YouTube maravilha então bom eu eu sou Laís Souza comecei a treinar ginástica muito novinha venho de um um bairro uma família é é muito pobre assim e conheci o esporte cedo é comecei a me dedicar profissionalmente é mais ou menos com de uns dez anos e nessa caminhada fui descobrindo que que o esporte era o que eu amava que era o que é eu entendia sabe como para dedicar mesmo assim para para a minha vida é e fui me apaixonando ao longo desses anos aí de muito treinamento de muita coisa é de ter visto muita coisa eu 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 acabei parando a ginástica mas aprendi uma boa parte assim do que era o o exercício em grupo sabe o que era exercitar é a convivência com as minhas amigas valorizar o que elas eram para mim aliás o que elas são para mim até hoje é então esse mundo assim do que me fez bem sabe das pessoas que me fizeram muito bem até hoje ficou muito marcado então eu aprendi essa parte bem cedo e participei de algumas competições muitas copas do mundo algumas olimpíadas também eu fui para Atenas fui para Pequim fui para Londres que mais e como eu já tinha dito antes aí parei a ginástica comecei um outro esporte que foi o esqui na minha carreira do esqui eu descobri um mundo novo esse mundo branco sabe me fez me fez apaixonar de novo por esse esporte e eu acabei classificando para a Olimpíada mais uma vez e uma semana antes de ir para para a Olimpíada eu tive um acidente que me deixou sem os movimentos que hoje me fez sabe me fez me tornar essa nova garota essa nova Laís sabe que normalmente eu falo assim que mais desculpa eu fico nervosa minha primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui online é tão diferente né às vezes você está relaxado assim em casa e ainda tem que trabalhar tem que vestir uma camisa diferente uma forma diferente mas seguindo é eu fiquei internada por mais ou menos um ano nesse meio tempo eu fui tentando compreender o que que o que que tava se passando o que que eu ia ter que aprender pra esse novo momento é e vim procurando me superar sabe é aprender esse caminho da superação e eu antes eu fazia palestra falando da superação e coloquei nesse já o tema dizendo que é o caminho da superação e é o caminho juntos pra superação porque eu nunca conseguiria sabe sem sem as pessoas me falando as palavras que que falaram sem o carinho sem o amor sabe e eu acho que foi isso que me fez sabe manter assim porque eu confesso que em nenhum momento foi fácil em nenhum momento sabe ah é a Laís tá tirando de letra não é isso sabe é cada dia é uma coisa cada momento que eu tenho que sair da cama que eu tenho que trabalhar que sei lá eu descubro que eu que eu sei lá tô com uma ferida no bumbum então todo dia é como se eu fosse atleta ainda e eu venho assim porque às vezes é complicado essa parte da aceitação e eu bato palma muito demais pra os cadeirantes que já passaram por cima e dizem que hoje sabe tá superado que se sentem melhor é hoje do que do que lá atrás e eu espero que em algum momento eu eu consiga alcançar sabe esse momento mas por enquanto eu eu venho nessa luta de aceitação a mudança foi muito trágica no meu corpo atleta né pro meu corpo que é hoje então eu venho conseguindo ler um pouco mais conseguindo enxergar essas minhas cicatrizes como vitórias sabe é é diferente um pouco assim mas ainda sofro bastante espero que logo logo tudo isso passe e queria agradecer também mil vezes aí pra todo mundo que tá torcendo que já torceu enfim é agradecer o carinho nas redes sociais a todos é e que eu quero continuar aprendendo sabe eu quero muito poder é que as pessoas me mandem as coisas pra eu poder é aprender cada vez mais que às vezes você vai esvaziando né não 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 consegue trazer mais coisas novas por estar nessa nessa luta por estar nessa corrida e quando simplesmente chega alguém e conta a história sabe deixa um pouquinho mais sensível daí vem me trazendo novamente mas acredito que isso deve acontecer com todos né com todo mundo então é isso gente um pouquinho de Laís mais ou menos por aí e aí a gente pode se aprofundar com com as perguntas né pra ficar um mistério eu queria abrir pra que você contasse um pouquinho da sua rotina né como é a rotina da Laís a hora que ela acorda o que ela faz primeiro né pra gente entender hoje como é a tua rotina depois de tudo isso que te aconteceu né seis anos atrás passaram seis anos mas você tá falando aí que ainda tá nesse processo de aceitação né Laís é é nem sei quando vai passar esse momento né mas eu acho que a rotina da Laís hoje vem de uma forma diferente porque hoje a parte do intelecto sabe ganhou boa parte do meu dia então normalmente eu acordo e já sei se eu vou ou fazer um trabalho ou se eu vou fazer um tipo de treinamento na fisioterapia ou então vai variando muito mas sempre tem a parte da fisioterapia o trabalho é eu tenho gatos então sou apaixonada hoje eles eu falo que eles são é parte da minha terapia é que mais e estudar estudar então eu fico meio que dividindo isso na semana agora mesmo com pandemia fica um pouco mais difícil que é complicado você receber o profissional aqui sabe é diferente mesmo mas essa parte de estar estudando de manter tentar manter a cabeça em ordem né tentar manter a consciência é continua isso sim bom a gente está com alunos aí novatos veterano a gente tem alunos inclusive de fisioterapia né uma das perguntas que a gente recebeu aqui muitos alunos de fisio mandaram perguntas na verdade né mas tem uma aqui de imperatriz pessoal da facimp acho que foi a Sara mozana que ela perguntou sobre a tua visão do profissional de fisioterapia ou da fisioterapia na tua vida hoje acho que para atletas já existe essa proximidade né do fisioterapeuta mas depois o acidente se aproximou mais ficou bem parecido na verdade é lá no quando eu estava treinando e tudo quando estava fazendo esporte era de uma forma óbvia diferente né mas ao mesmo tempo é bem voltado para a força para para equilíbrio e eu sinto que hoje eu continuo fazendo dessa mesma forma boa parte só que é muito diferente você treinar um corpo que não se mexe e ainda fazer ele ganhar massa muscular e ainda fazer ele ter motivação porque né às vezes fica quase impossível você colocar um deficiente para treinar todos os dias e é e o que eu venho fazendo assim que eu venho amando na verdade é tanto ficar em pé quanto fazer eletroestimulação eu vejo que dá um resultado um pouco mais rápido e o que eu amo da físio é a parte do profissional sabe me trazer um outro olhar assim que até um tempo atrás eu pensava ah cara eu sempre vou ensinar para o profissional o que eu quero fazer sempre eu quem vou trazer sempre eu mas eu tenho encontrado algumas pessoas sabe que tem trazido mais informação e tem é e que e que sido aí o meu treinamento é isso assim basicamente é isso mas eu confesso que muitas vezes dá preguiça de sabe de começar e de acordar cedo e ir para o treino ou manter o treino a semana toda é igualzinho quando eu ia para a academia alô Oi deixa eu ir para Salvador então agora a gente recebeu uma pergunta do Roberto Paltz de Salvador da Unipu e eu não sei se foi no Rio foi área 1 quais são os seus próximos objetivos caraca eu acho que meus próximos objetivos eu gostaria muito de ter filho né então esse seria um deles ter meu filho sabe poder passar toda a minha educação meu conhecimento minha cultura para ele e sabe continuar seguindo e também uma cadeira que eu possa me mexer sozinha isso sim também é um dos meus objetivos basicamente tem pergunta de Caruaru aqui dos nossos alunos o que a sua história de atleta de alguma forma te influenciou na superação dessa lesão que você teve eu acho que eu ter sido atleta me ajudou tanto nessa nessa resistência sabe na resistência persistência na repetição também paciência que mudou demais demais por conta da dessa parte de eu sempre depender de alguém eu ter que abaixar a cabeça sabe para algumas coisas que talvez eu nem concorde mas eu preciso é enfim então acho que o esporte me trouxe um pouco essa parte de de mais força é e é isso a paciência eu acho que é o principal sabe que eu se eu fosse colocar um desses eu acho que o principal é muito a paciência me apeguei bastante a Deus aumentou sabe do que do que era antes é mas a paciência para ficar paradinha para uma pessoa que que veio de 100 por hora para zero então isso eu tenho que trabalhar bastante deixa eu ir agora para o chat ai eu não consigo ver o nome acho que é Raina é a Raina Raina França está colocando aqui no chat como é viver apenas do esporte né porque no nosso país o incentivo não é tão frequente bom o esporte hoje eu tenho uma visão bem diferente do que eu tinha antes mas eu sou muito grata pelo que o esporte foi para mim as portas que o esporte abriu para mim mas no fim da minha carreira eu comecei a sentir que o esporte até era um pouco ingrato sabe por conta de sei lá você dar um passo e perder um monte de ponto e por conta daquele passo você não está entre os primeiros do mundo eu acho que essa parte tinha que mudar um pouco sabe a forma de de premiar os atletas porque a grande maioria é muito bom mas eu entendo o lado competitivo assim então isso eu discordo e acho que o esporte pelo menos no Brasil tinha que mudar muito a parte da base dele vir com uma base mais concreta com aparelhagens melhores com melhores professores também porque o exemplo dos professores eu sinto que foi essencial que quando eu tive um professor que talvez não tenha sido tão legal é talvez tenha até me atrasado mas não atrasado nos exercícios ou na competição ou nada assim mas atrasado nessa parte emocional na parte de poder contar mesmo e ter essa interação e isso acho que o esporte somou muito pra mim mas pra abrir os olhos sabe também e eu só hoje tô conseguindo seguir por conta do que eu fui sabe da minha carreira do que eu fui como pessoa lá dentro e hoje tudo dependeu daquilo lá que eu fiz lá atrás então eu sou muito 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 grata nesse momento eu tava dando umas piadas aqui nos canais do youtube das outras e é muita gente de fisioterapia muitos alunos da gente fazendo perguntas e aí eu vou voltar pra essa questão da fisioterapia que eu tô vendo que tá bem recorrente aqui e eu queria saber resumindo um pouco das perguntas dos alunos de fisio o ganho que tu tivesse o que tu vem tendo na fisioterapia né o que é que tu pode destacar o que é que você não conseguia fazer que você passou a fazer que vitórias você tem comemorado com base na fisioterapia Laís cara bom eu não vi grandes mudanças sabe eu hoje eu só me mexo assim nos ombros e dali pra baixo nada é tive um pouco da melhora do meu tronco que eu acho que ficou um pouco mais firme mas só dá pra ver quando eu tô fazendo algum exercício quando eu tô com eletroestimulação aí eu sinto que ficou mais firme e falta de informação também sabe da minha parte porque eu senti que eu lutei muito até o primeiro segundo terceiro ano depois eu acabei meio que ficando me frustrando todo o tempo e aí eu acabei também me afastando das informações e a única a parte que eu comecei a me a me a me irrigar mais a enriquecer mais foi trocando ideia com outros cadeirantes sabe é sabendo como eles treinam como eles fazem no dia a dia o tipo de sonda o tipo de pomada o tipo de remédio sabe são muitas coisinhas pequenas assim que às vezes a gente nem nem pensa mas existe um mundo gigante e a fisioterapia ela ela fez esse papel assim pra mim tanto de me apresentar mais pessoas tanto de me dar mais liberdade porque é me apresentou outras coisas tanto de tirar o comum da cadeira e tanto de mostrar que a cadeira também faz parte dessa liberdade que é a cadeira que me leva ali que é a cadeira que isso e aquilo então no começo tinha um pouco mais de vergonha hoje já tenho orgulho de eu tá podendo pagar por essa cadeira de eu poder sabe tá indo e vindo é porque tem muito cadeirante que não tem muitos estão estão morrendo na cama né sem sem oportunidade sem tá podendo pagar um profissional pra tá ali 24 horas por dia cuidando dele e muitas vezes o familiar pode tá só por parte do dia e você fica nessa dependência ao mesmo tempo não tem dinheiro ou talvez recebe um pouco do governo mas a parte do governo não paga todas as necessidades e desse um salário a família toda né acaba tendo que que usar dele então assim é um buraco gigantesco é esse mundo eu não não conhecia nenhum cadeirante antes e confesso que às vezes eu fico chocada com as histórias vamos vamos pra Belém agora tem a Suelen Rodrigues lá de Belém da FACE ela pergunta a questão psicológica sua né como é que você ficou psicologicamente depois de tudo que te aconteceu como é que você reorganizou né sua cabeça depois de tudo que aconteceu show bom eu acho que eu ainda venho me reorganizando mas terapia é muita paciência que eu já tinha dito e tentar ficar ao máximo consciente comigo mesma sabe com o meu corpo porque muitas vezes eu me perdi é fiquei achando que eu tava muito magra ou muito estranho qualquer coisa eu pensava menos que tava tudo bem então hoje eu venho enxergando assim um outro caminho que sabe que tá me salvando psicologicamente é sei lá não é igual eu falei agora contando a minha história no começo como eu tinha o corpo muito forte e de repente eu fiquei num corpo fora do padrão é pra você ser aceito de novo né até por mim mesmo que eu acho que é a parte mais mais difícil é muita terapia eu fiz muito muito e eu tenho tenho gostado e colocarei meus filhos também pra já fazer desde o começo desde pequeno então sei lá eu venho tentando salvar o meu psicológico da forma mais consciente possível vamos então pra Fortaleza Luiz Gonzaga ela dá a Unifano ele pergunta se você já pensou em competir em algum esporte adaptado se você está considerando essa possibilidade cara já pensei tive oportunidade de conhecer a Bocha tive oportunidade de ir na Olimpíada de 2016 pra ver a Paralimpíada gostei muito achei irado mas eu não ainda não tava me sentindo preparada sabe pra começar algum esporte e acredito que pode ser que lá no futuro é sabe dê vontade eu cara agora vou vou começar a competir a viver outra coisa mas até o momento eu tô só conseguindo enxergar sabe esse outro lado porque pra eu começar um esporte eu tenho que tá estabilizada e eu não sinto que eu ainda sabe tô estabilizada eu sinto que eu ainda tô precisando de muita ajuda pra poder seguir e o fato de eu não me mexer em nada também acaba complicando um pouco sabe mas quem sabe logo logo então vamos agora pra Recife Unifbv Márcio Santos tá perguntando se você recebeu ou recebe algum tipo de ajuda dos patrocinadores eu sim graças a Deus eu tenho um patrocinador que é Estácio de Sá que é a faculdade e tem uma ajuda também que é do governo que de muito 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 bom grado e essencial né eu só vou dar um exemplo pra pra galera ter mais ou menos noção que hoje tem uma sonda pra pra ir ao banheiro pra fazer xixi normalmente eu uso em média umas 12 no dia quando eu uso pouco eu uso umas 10 e cada sonda deve custar mais ou menos de 8 a uns 12 reais e se for uma sonda muito boa é até 21 reais e pra você poder pagar tudo isso com mais medicamento com mais o cuidador que vem com entre outras coisas acaba ficando pesado e eu lembro que lá no começo algumas pessoas falavam tipo mas cara que bom que você está recebendo tal e algumas pessoas aceitaram de uma forma negativa como se eu tivesse vendo mais do que o necessário mais do que qualquer outro cadeirante enfim eu gosto de deixar bem claro pra sabe pra entender assim então se fizer uma conta rápida aí de 10 né 10 por 12 pelo menos vai longe e isso é por dia sabe não não dá pra brincar então lá na frente lá na minha velhice quando eu não puder mais treinar quando eu não puder mais trabalhar e quando eu não tiver mais patrocinador aí eu sei que o bicho vai pegar sabe é meio complicado assim meio chato falar dessa parte também bom já que você falou né que você é patrocinada por uma instituição do grupo que a gente faz parte né todas as as que estão aqui fazem parte do mesmo grupo fala um pouco dessa tua rotina de estudos né você é aluna né você faz faculdade hoje e aí depois a gente pode falar um pouquinho da tua alimentação que eu dei umas piadas aqui tem muita gente perguntando sobre alimentação também show então hoje eu tô fazendo história na estácio tô fazendo EAD que pra mim facilita muito não ter esse deslocamento pra pra ir pra facul é tô gostando muito tô amando mas eu não só faço essa parte de estudar história mas eu gosto de estudar outras coisas só que eu não tenho muita paciência pra ficar lendo livros e tal então eu coloquei pra mim só uma meta pra pra ficar mais fácil e não tão estressante ao invés de eu ficar ali nas redes sociais sabe eu me enchendo de informação que que não vai servir pra mim eu troquei e comecei a colocar um documentário coisas informativas sabe que no fim do dia querendo ou não eu acabo saindo sabe sempre um pouquinho mais informada e podcast também alguns então faz diferença assim pelo menos pra mim eu tô eu tô gostando de ter adotado esse modo já tem um tempo que eu tô fazendo isso e essa parte da educação é sei lá é essencial pra o mundo o momento que a gente tá passando agora momento político momento de pandemia momento de trabalho ou pra fazer uma melhoria melhoria tá certo né melhoria no currículo e é a única coisa que a gente vai levar pro caixão é feio falar essas coisas mas é a realidade desculpa gente vamos falar então de alimentação já tô vendo aqui realmente tem muita pergunta sobre alimentação conta um pouquinho pra gente como é essa tua rotina o que você prioriza aí de alimentos né você falou um pouco que tenta ganhar massa né tem uma deve ter alguma alimentação mais específica pra você né não exatamente mas eu sou muito magrinha né então quanto mais eu comer melhor só que não adiantava não adiantou eu comer besteira então eu tirei os industrializados óbvio que o mínimo ainda existe né mas eu tentei reduzir bastante os industrializados e substituir sei lá pode ser que eu coma um pão mas hoje normalmente eu como uma mandioca sabe mandioquinha com manteiguinha e tal sem me privar mas é com qualidade é mingau de aveia então essas coisas que enchem muito e são muito saudáveis sabe começaram a fazer parte aí do meu dia a dia e muito muita verdura muito muitos grãos também tem feito a diferença e até alguns chazinhos também tem sido muito bacana e eu sou chata pra tomar água então eu tenho que ficar todo o tempo me forçando pra beber água e essas coisas sabe dá uma uma reforçada eu senti que depois que eu mudei aqui pra pra Vila Velha no Espírito Santo eu é tenho comido melhor e comido mais peixe também que aqui tem muito mais e mais é mais natural não qual a palavra mais saudável não mais quando tá novo fresco fresquinho fresquinho então aí faz muita diferença então isso assim você tá em São Paulo né tá lá no Espírito Santo aí isso eu tava em São Paulo aí tava ficando doida lá com trânsito com frio sabe gastando horas e horas de trânsito e eu sempre tive o sonho de mudar pra praia então acabei vindo pra cá me apaixonei e tamo indo tamo indo devagar bom tem mais uma pergunta aqui de Fortaleza Renan da Unifanol Laís você fez alguma reabilitação específica cara é reabilitação não mas eu fiz um tipo de tratamento que foi com células tronco eu fiz três aplicações diretamente na altura da da minha lesão então tipo a aplicação deu assim na altura da orelha mais ou menos e eu fiz é tive muito efeito colateral os médicos na época não prometeram nada sabe de ah você vai andar ou sabe não prometeram nada mas pra aquele momento ali eles disseram que ia me ajudar muito tanto pro sangramento que tava ali quanto pras fibroses que iam sabe começar a criar ao longo do tempo e então naquele momento ajudou pra isso e eu senti uma melhora boa na época também com a minha sensibilidade então hoje eu tenho a planta do pé se passar o dedo assim eu sinto alguns pontos o corpo todo eu sempre dou um exemplo como se fosse sabe o cachorro da alma tá onde tem as as pintas pretas é onde eu sinto então meu corpo é mais ou menos parecido com isso uma sensibilidade sei lá dois três por cento do normal bom vou pro chat agora tem muita pergunta aqui deixa eu ver Alícia Araújo você já sofreu algum preconceito e como foi o processo de adaptação acho que já respondeu uma parte né mas essa parte do preconceito a gente ainda não tocou né Laís não ainda não é bom essa parte do preconceito eu acho que eu tive muita sorte de não terem sabe feito alguma coisa assim na minha frente mas eu sei que que acontece porque eu sei assim né dá pra sentir um pouco que as pessoas mudam né até as minhas próprias amizades também é se afastaram e eu também acabei me afastando mas graças a Deus eu nunca senti um preconceito sabe assim na veia e eu sei que muitos amigos meus assim sofrem muito muito com isso muito 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 de tudo por ser cadeirante ou se tem alguma deficiência que é muito baixinho ou que é muito isso ou que é muito aquilo vira e mexe as pessoas olham assim como se fosse um corpo público sabe de chegar e falar que ai vou rezar pra você ou sabe de meio que um posicionamento de dó sendo que normalmente a boa parte pelo menos dos cadeirantes que eu conheço dos deficientes que eu conheço é não tem isso sabe a maioria é muito evoluído muito mais evoluído do que qualquer outra pessoa que anda porque pô vitorioso sabe mas eu não acho que é eu gostaria de ser aplaudida por conta disso e nem pelo contrário nem o lado da dó isso já que você tocou nesse assunto teve alguma situação ou tem algo que você recomende que as pessoas não façam que você não gosta que você acha que é inapropriado acontece talvez até com frequência contigo cara essa parte da dó é complicado sim eu sinto bastante que já me pararam até no shopping querendo me dar a mão falando que queria orar naquele momento eu falei meu amor eu tô aqui tô com a minha família a gente tá fazendo compras mas eu eu permito claro que você ore por mim e tal então assim essa parte é complicado sabe mas não tem assim muita regra porque cada um tem uma forma sabe tem gente que é mais sensível e vai preferir que não não faça nada não eu sou normal e tá tudo bem e tem gente que ama que tem necessidade que quer e tal então assim pra mim eu não ligo sabe eu gosto que a pessoa venha que seja verdadeiro que demonstre e tal eu não não me apego muito nessas coisas não mas já ouvi muitas que que sim tem umas perguntas aqui de Caruaru tocando no na questão do teu ciclo de amizades como é que ficou teu ciclo de amizades como é hoje cara é eu acabei é me afastando um pouco sabe essa insegurança me afetou fortemente eu era muito aventureira sabe e ia pra casa dos meus amigos direto e depois no acidente isso foi diminuindo um pouco mas eu senti que no primeiro ano assim as pessoas vinham mais atrás sabe pra saber se se eu tava tudo bem se eu queria alguma coisa e depois disso que tudo se assentou e que caiu no esquecimento ninguém mais veio né então é eu sinto falta com certeza de tá vivendo aquilo só que eu também não quero viver é nenhuma amizade que vai tá com esse mesmo sentimento de dó entendeu porque as vezes eu tô melhor do que quem tá falando sabe não é bem assim então desculpa se as vezes eu vou falar alguma besteira alguma merda assim mas espero que vocês estejam entendendo sabe não é por arrogância mas é porque realmente acontece sabe ainda mais que o meu caso ele ele saiu na mídia então fica um pouco mais as pessoas me olham reconhecem aí sim meu Deus eu conheci sua história e tal e aí vem falando e não é ruim mas a parte de dar dó aí é chato aí é chato tem uma pergunta nossa o WhatsApp tá bombando aqui também vamos pra Belém então fácil Lucas Lima o que a Laís de hoje diria da Laís do passado rapaz essa pergunta foi difícil ah hum ah eu acho que eu não sei assim talvez é diria pra ela que tem outro tem outros caminhos sabe que que eu poderia ter estudado mais assim só eu não mudaria muita coisa do que aconteceu mas acho que a Laís de hoje falaria mais ou menos isso mesmo Recife agora Laís UnifBV Glade Bastos ela tá perguntando aqui quem você tem como referência que de alguma forma te incentivou agora né agora pra depois da cadeira antes pra tudo ela não especificou aqui mas aí você pode de repente citar um de antes um de agora fica bem à vontade cara é hoje eu tenho como grande exemplo é uma conhecida minha que é Mara que é tetraplégica também um grande exemplo de mulher um grande exemplo de filha e de cadeirante também porque é muito resiliente muito forte mantém o treinamento sabe é firme e com boas intenções de ajudar sabe e de antes eu acho que eu tenho como exemplo deixa eu pensar alguns atletas assim eu tenho como exemplo é sei lá eu gostava muito de ver Ayrton Senna correr e depois falar é sabe entre outros assim profissionais mas basicamente isso assim deixa eu selecionar aqui tanta pergunta Belém Neymoura Laís com o avanço da medicina e da tecnologia quais são as suas perspectivas no uso do célula-tronco você falou um pouquinho já e do exoesqueleto bom vou falar da tecnologia no geral eu acho que a tecnologia vai trazer uma grandes oportunidades para os cadeirantes para os deficientes eu mesmo já consegui ter acesso a poder acender uma luz sozinha ali pela voz ar-condicionado ventilador colocar uma música ligar a tv tudo isso já é possível o que eu ainda não tive acesso que eu gostaria muito que é meu sonho é algum tipo de robô qualquer coisa que pudesse inventar para que eu pudesse trazer o meu a mão no rosto para tirar o cabelo para escovar os dentes ou comer né que é o básico e sobre o esqueleto eu não usei eu não sei não eu usei um outro tipo de máquina que ela também faz a caminhada mede os espasmos espasmos as espasticidades tudo é e não deixa tanto a pressão cair então onde você consegue fazer o exercício por muito mais tempo e realmente ganhando massa muscular logo logo eu vou lembrar o nome dele mas o esqueleto eu ainda não usei não porque como eu não tenho braço nem nada então não não pude mas tenho muita vontade quem sabe bom vamos pra caruaru agora Fernando Henrique pergunta assim se você foi abraçada pelos seus colegas do esporte se eles te ajudam de alguma forma ou te ajudaram pra que você pudesse seguir em frente ah com certeza com certeza até até hoje assim tem muita gente que é parceiro pra caramba e sabe traz uma fala muito legal um carinho um cuidado é eu amo eu vou dar aqui um grande exemplo que é Daiane dos Santos que é minha irmã assim eu amo aquela garota e como a gente vem desde pequenas juntas então pra mim ela é um grande exemplo assim a Daiane ela ela é daquela garota que ela faz sem pedir nada em troca sabe ela fecha o olho e vai isso eu sou muito fã por isso tem algumas pessoas perguntando sobre a área de lazer o que você gosta de fazer se tem algum hobby você mais curte fazer nessa área de lazer né pra passar o tempo enfim bom eu amo assistir filmes e séries amo ouvir música amo ir ao teatro shows essas coisas de bagunça eu adoro é agora de fazer assim eu vim há um tempo no começo da pandemia eu ia começar a conhecer gaita ia começar a tocar e tudo mas infelizmente entrou e eu não tô não tô podendo trazer o professor aqui mas a gaita eu gostei de conhecer porque tem como você colocar um colar e ir tocando ali devagarzinho e qualquer barulho já faz uma música né então me empolgou bastante e eu quero no futuro próximo poder começar de novo e também descobrir outras coisas assim quero muito poder descobrir novas coisas pra eu poder fazer tava vendo aqui algumas perguntas dos nossos alunos de psicologia né você falou um pouco da importância da terapia né a gente vem falando aí fisioterapia psicologia aí estavam perguntando muito sobre se você tinha como dizer o quanto por cento significa né esse trabalho psicológico pra ti né são profissionais de dois segmentos né fisioterapia e psicologia mas que trabalham juntos e que acho que essa união muito disciplinar é que completam né esse processo todo que tá passando né não é foi muito essencial mas eu confesso que eu nunca fui tipo aquela que é fiquei indo por muito tempo no primeiro ano segundo ano até o terceiro ano eu tava firme depois que eu dei aquela relaxada é eu senti um pouco de dificuldade com algumas coisas e percebi que eu que eu tinha que voltar sabe mas eu acho que a terapia fez é uma porcentagem grande assim pra pra o que eu sou hoje pra o que é pra o que eu superei sabe é me trouxe bastante coisa assim de me ouvir sabe eu acho que de me ouvir eu nunca cheguei e simplesmente é eles foram mudando as coisas eu gostei por isso porque eu sabe fui escrevendo a minha história tem algumas perguntas sobre rede social né você é ativa nas redes sociais né e aí se eu consigo juntar todos numa só vou falar um pouco sobre como é né a rede social hoje a gente tem discutido muito né as redes sociais as redes antissociais né Laís se você se pauta se você lê muito o que as pessoas perguntam ou falam sobre você como é tua relação com essas redes nossa eu sou muito ruim com rede social muito ruim assim eu gosto de colocar ali tentar colocar um pouco do que eu gosto de ver sabe uma natureza um prato lindo é mas pra pra conseguir responder as pessoas sabe eu sinto todo o carinho e vejo mas eu não consigo ainda responder sabe e deixar ali tudo que eu com a força que eu gostaria sabe assim de colocar de ajudar mas tem um papel muito importante pra mim e é um é o único veículo aliás que eu posso mostrar o meu trabalho então se não existisse mais rede social talvez a Laís sabe só viveria sei lá de palestras ou de outros de outras formas e a rede social eu eu acho que é muito positiva assim pra mim eu eu vejo com bons olhos até porque o que eu posto eu tento deixar uma certa leveza talvez algumas informações os meus sentimentos mais sabe profundos mesmo pra que quem tiver ali lendo tá sentindo realmente o emocional aquela parte e os meus os comentários pras minhas fotos sempre são muito muito positivos assim não tenho sabe nenhum re-hater óbvio que acontece às vezes mas eu vejo muito positivo eu acho que esse tem que ser o caminho entendeu você colocar ali coisas que vão agregar mas sem afetar os terceiros você sente que você é de fato um exemplo para as pessoas eu vejo quando a gente navega para as tuas redes vê muita gente perguntando pedindo um conselho né como é teu sentimento em relação a isso cara eu eu gosto mas às vezes eu me sinto mal por não conseguir responder sempre sabe eu consigo dar atenção um pouco aqui um pouco ali mas na maioria das vezes igual eu disse no começo da nossa conversa na maioria das vezes eu tô precisando muito de ajuda e então não consigo dar ajuda necessária para quem tá ali mas quando eu consigo ter esse contato ter uma interação aí fica fica legal a troca a gente tá chegando para o final aqui eu até separei uma pergunta aqui para deixar para o final o pessoal de Imperatriz mas tem muita gente pedindo aqui para a gente fazer uma selfie vou pedir para o pessoal que tá aqui na nossa todo mundo abrir a câmera e a gente faz um print de tela eu vou fechar a minha que eu tô com a cara de acabar deixar a cara de Laís linda vou pedir para vocês nossos alunos que estão aqui na sala Zoom abrirem as câmeras para a gente fazer um registro aqui bacana da nossa live e aí assim que a gente fizer que os meninos aqui me derem o ok da nossa foto eu vou partir para as últimas perguntas tá todo mundo pronto todo mundo sorrindo como a Inácio tá fazendo já as fotos aí registrando todo mundo sorrindo aê valeu gente valeu fiquei bem esganado ele tirou uma sequência aqui de prints deixa eu ver aqui a pergunta tem uma pergunta bacana aqui da Elizabeth Laís ela da Facimpe lá de Imperatriz ela primeiro parabeniza a gente recebeu muita mensagem inclusive no chat aí e ela pergunta qual é o conselho que você poderia deixar aqui para os jovens de hoje você agora está falando para um grupo de instituições de ensino superior espalhadas no Brasil todo boa parte dos alunos que estão aqui no chat e nos canais de Youtube eles estão começando a aula hoje eles estão entrando na faculdade e hoje é o início das aulas dos calouros dos nossos novatos então é um momento bacana de você passar uma mensagem para esses jovens você que também é jovem né tem um ano ela aí talvez depois eles que vão ter que mandar um recado para mim bom eu acho que como a gente está num momento de muita reflexão né a gente está querendo ou não sem a nossa liberdade completa eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente passou enclausurado em colocar para fora de uma forma muito positiva então é trocando muito carinho amor sabe com a fala tentando ajudar e a parte de não não deixar de estudar sabe não deixar relaxar porque vai passando e passa muito rápido então acho que quanto mais a gente conseguir colher hoje aliás plantar hoje para colher lá na frente vai ser melhor porque vai estar mais leve lá e quanto mais a gente ouvir aqui do que falar sabe também também é bacana que às vezes você sei lá se você for conversar comigo vai ou com um deficiente físico e você está ouvindo ele falar mas não está dando atenção para o que ele está falando pode ser que esteja passando algumas coisas importantes então acho que o que eu falaria hoje é isso ouve mais para daí sim no momento que você está preparado com certeza você poder sabe colocar sua opinião e uma outra coisa também que eu falaria que não tem nada a ver com nada do que eu estou falando aqui mas que é bom falar é para a gente continuar reciclando sabe não deixar passar não relaxar com essas coisas porque o nosso mundo está se acabando né os mares e tudo já está muito lotado de lixo então a gente tentar fazer a nossa parte para que sabe isso melhore também maravilha Laís está se aproximando então das nove horas queria em nome do nosso grupo te agradecer imensamente em nome dos nossos alunos todo o nosso time aqui o time de TI de marketing nossos professores coordenadores todo mundo que está aqui te acompanhando os nossos alunos os novatos que estão hoje recebendo as boas-vindas com essa palestra gostosa motivadora você é uma menina linda passa uma energia super bacana para todo mundo que te ouve é muito bacana conversar contigo a tranquilidade que você fala é de fato enche o coração da gente sabe quando a gente conversa contigo pela leveza do que você fala por tudo que você passou e pela pessoa que você é hoje que você não perca nunca esse teu brilho que você continue a inspirar todo mundo que você continue falando com muita paixão e muito amor da educação hoje todos nós estamos aqui esse grupo educacional que você estuda enfim estamos aqui de Manaus até Campinas aqui te ouvindo com o maior prazer espero que a gente se encontre depois presencialmente em outras oportunidades tá em nome do grupo a gente te agradece em nome de todo mundo aqui do nosso grupo a tua participação no Welcome Day 2020 imagina muito muito obrigada a todos vocês obrigada pela oportunidade mesmo 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 valeu Laís obrigada pessoal a gente vai se despedindo aqui e a gente espera encontrar vocês aqui quando essa pandemia passar aqui nos nossos campi né todas as nossas unidades quando tudo isso passar 2020 a gente vai estar aqui esperando por vocês nas nossas unidades pelo Brasil todo muito obrigada boa noite pra vocês e até as aulas de amanhã nos nossos campi valeu um beijão Laís beijo beijo de todos tchau 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 beijo tchau tchau